Aumento agora no Acesso Oeste, cadê Glaucia, cadê, aliás, cadê Jaceline, Jaceline Marques, alô Jaceline Marques, cadê você querida? Não, eu não mostro se... Ô Joma, agora, 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 ó, exclusiva aqui na Via Oeste, acidente aqui, ó, olha a pancada nesses dois veículos, um veículo quid branco, a placa eu não consigo nem ver, vem pra cá, Marcelo, pra ver se eu consigo mostrar, QSD 1948, e esse carro aqui, ó, esse Kia, que é de um advogado, ele não quer mostrar, eu não vou mostrar ele, não, só vou perguntar como foi que aconteceu, a gente vai mostrar a sua imagem não, viu, meu irmão? Não, o acidente, enfim, na freada da lombada eletrônica, ela freou um pouco mais brusco, e vi um carro mais colado no meio, e eu com receio dele bater no meu, segurei um pouco mais, brequei, e aí, o meu carro praticamente colou no dela e foi arrastado, enfim, mas essa questão, a questão material é o de menos, eu só queria deixar aqui registrado o absurdo que é que esse carro tá na garantia, né? E quanto tempo de comprar nesse carro? Esse carro tem três anos de uso, tem cinco anos de garantia, e tá aqui, ó, o airbag tá ali provando que não abriu, por isso que eu tô com a dolorida, justamente essa parte do tórax, que é, vou tomar um, ver como é que vou fazer, mas em primeiro lugar, graças a Deus, não teve vítima maior, não teve nada, dano material, seguro, vai ver, mas aqui, vou deixar o nome da montadora aqui, ó, aqui, aqui, aprovado, quiser olhar ali na frente, eu sei, tá vendo aqui? Ó, a gente, a gente pede até o SAMU, o Jomar, que vem aqui no local, porque, embora não tenha vítimas, assim, é, é, com sangue, vem pra cá, vamos mostrar aqui, ó, ó como é que tá o carro, embora não tenha, não tenha sangue, a pessoa tem que chamar o SAMU, porque houve uma pancada, houve um choque, é, o advogado aqui tá com uma dor aqui no peito, deixa eu saber se esse pessoal quer falar, não mostra eles, não, Marcelo, porque são as senhoras aqui, vocês estão bem, graças a Deus, né? Como foi que aconteceu, como é seu nome? Tá, pelo amor de Deus, o que é que tava dirigindo o carro assim, ó, não, não quero gravar. Tá bem, você tá bem? Graças a Deus, tá bem, não quer falar, a gente respeita, a gente sabe que é um momento difícil, mas tá aqui, o carro tem seguro? Eu entendo, tem. Graças a Deus, o carro tem seguro, o advogado também tá, o advogado Marcos tá falando aqui, ó, dizendo que, é, vem pra cá, Marcelo, mostra aqui, mostra aqui, rapaz, olha só, a pancada no eixo do veículo, aqui é PT, viu, aqui não tem condição não, Jomar. Olha como é que ficou o carro aqui, esse, esse veículo Kwid branco, é, uma família que tá aqui, uma criança também, eles não querem aparecer, a gente vai respeitar, né, tá todo mundo nervoso, pede o SAMU de João Pessoa, que passe aqui na Via Oeste, o problema foi aqui, ó, mostra aqui, Marcelo, esse quebra-mola aqui, ó, vem pra cá mostrar como tudo aconteceu, é, segundo o advogado, o Marcos, ele seguia atrás do Renault Kwid, quando uma freada brusca da motorista, acabou juntando o carro na traseira, aqui, ó, as marcas do vidro do veículo estão aqui no local, também lanternas quebradas, e olha a situação do carro, olha só, vamos mostrar a traseira desse Kwid aqui de novo, a frente tá aqui, ó, o eixo do pneu aqui, ó, aqui só a graça, viu, só a graça aqui, Jomar, não, que é PT, não tem condição não, olha aqui, ó, mostra aqui, a, a, a mala aqui, ó, olha como ficou a mala desse carro, e a parte aqui, ó, dessa, essa parte aqui, mostra aqui, Marcelo, sem mostrar as pessoas, porque eles pediram pra não mostrar, e a gente vai respeitar, eu volto com você deixando aí, viu, Jomar, essa imagem exclusiva, agora aconteceu nesse minuto, o acidente. Ok, obrigado, Jaceline, pelas informações, né, agora foi que eu entendi, né, por que que o advogado, que é o proprietário do veículo, que se chocou na traseira aí, desse veículo branco, né, tá chateado, é porque os airbags não foram acionados, né, apesar do forte impacto aí, da dianteira do carro do advogado, com a traseira daquele carro branco, né, os airbags não acionaram, e ele tá ali, né, sentindo dores ali, no tórax e tal, porque uma pancada dessa, com certeza, era para os airbags ter sido acionados, né, a gente vê que não acionou nada aí, nada aí, olha só que risco, né, olha só que risco, né, o airbag é praticamente ali um salva-vidas, mas nesse caso aí, nada de acionamento dos airbags, e olha só, a violência da pancada, graças a Deus, graças a Deus, aí a gente tá percebendo que foram apenas aí danos materiais, claro, né, o pessoal tá um pouco ali machucado, tal, né, com aquela dor por causa do impacto, mas realmente o advogado tem razão, já que os airbags do veículo dele, nenhum dos dois foram acionados.